Arrumou, levantamento para a área de cabeça, o desvio da defesa, sobrou de novo o Ramalho, encheu o pé, bateu para o gol, Fernando Praz! Com a ponta dos dedos, mandou para escanteio, lamenta Ramalho. Fernando Praz foi pegar essa bola, hein? Com a ponta dos dedos, desculpa Lucas, mandou para escanteio, já uma grande defesa. É, e bela jogada aí do Frei Paulistano, girando o jogo, e é assim que o Frei Paulistano tem que tentar aí buscar esse resultado, né? Trabalhando a bola com tranquilidade, o Ceará está muito bem postado. Segue, inverteu o jogo, caindo na direita, Vitor Garcia, cruzamento feito, desvio para o gol, Fernando Praz manda para escanteio, não, não saiu lá não. Na sequência a bola foi para fora, é só a lateral. A finalização do João Grilo. Olha aí. João Grilo finalizou. Passou, vai conduzindo. A bola conduzida, tocada pelo lado esquerdo, cruzamento para o Caio! Gol! Gol! Gol do Frei Paulistano! Caiu, camisa 9, na primeira não deu para ele. Na segunda, ele conferiu de cabeça, ainda bateu continência. A bola levantada, Diogo fez o cruzamento. Caiu de cabeça, chegando antes do Luiz Otávio, manda para o fundo do gol. Manda a Zabranca para o fundo da rede, lá onde ela gosta de estar. Um para o Frei Paulistano, dois para o Ceará. Tentou o Neto a batida para o gol, bateu em cima da zaga, recupera o Ceará, mas acabou vacilando na saída de bola. A batida do Ramalho para o gol, pegou o Fernando Praz. 39, segundo tempo. De novo, cruzamento na área. Um bisu de cabeça para o gol! Gol! Gol do Frei Paulistano! Empata o jogo! Alisson, o zagueiro, camisa número 4, foi ao ataque, aquela história. Foi ao ataque, não foi a passeio. 40 minutos do segundo tempo, põe fogo no jogo. O levantamento na sala VIP, na pequena área de cabeça. Alisson mandou para o chão, inapelável para o Fernando Praz, que estava fora do lance. Apata o fronteiro, deixa o coração que tambémается no jogo. Dislação, tem uma maneira Например, umfanato na sala VIP para o tamanco. Capítulo na sala VIP, na namo universa, umante, cominta pano transferência. Apatenta! Abertura